Abertura 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 Eu encontrei uma escola sucateada, cheia de cimento caído no chão, menino, que só tem uma coisa, ele vai para a escola para ir comer o arroz com frango, que é obrigado, mas uma lousa, é muito bom, qualquer um que trouxe aqui um celular de copinho wi-fi, é bom na sala de aula ter wi-fi, porque eu pago um roteador de 60 reais, porque é que a escola não pode manter o roteador? Porque não vai dinheiro, não vai. Um pincel para me dar aula eu tenho que comprar, porque é cheio de pincel. É muito bom, porque a Dilma, a presidenta Dilma, ela anunciou suas cinco propostas, não foi? Ela disse que as cinco propostas, uma delas será 100% dos royalties. Ótimo, ótimo, que venha. Mas cadê o dinheiro? O Pernambu, o Pernambu, o Pernambu, não precisa que tenha petróleo. Quer dizer que em um lugar que não tem petróleo foi morrer, sem saber de nada. Em um país que não tem petróleo, eu falei que não vai ter educação, não. A partir do dia 1º eu disse assim, não, eu vou passar uma semana de férias, eu vou levar minha família. Que família? Eu não posso nem casar, porque meu salário não dá para sujeitar a mim. E é muito bonito ver que a gente está organizado por pautas concretas. A gente não está no meio da rua só para fazer baderna, só para pular, para reforçar o que a mídia está querendo colocar com as manifestações que estão acontecendo nacionalmente. Dizendo que é um movimento apartidário, que é um movimento que não tem política. E a gente está mostrando nas ruas, também inglatuenses, que a gente é um movimento político, que a gente está organizado por condições concretas da nossa vida e da nossa sociabilidade. Por ter certeza que a gente está incomodado de não querer, como o professor disse, só condições mínimas. A gente não quer só coisas mínimas. A gente, povo, a gente que constrói o Brasil, que paga a saúde, paga a educação, com impostos altíssimos. A gente quer sim condições dignas de vida e de saúde e de educação. E é por isso que a gente está organizado. E vamos continuar organizados. Primeiro, a gente não vai sair das ruas enquanto as nossas pautas não forem atendidas. A gente não vai sair das ruas enquanto as pessoas municipais, que são precárias. A cidade, você chega na cidade, é uma rodoviária linda, praças lindas. Você chega na porta de uma escola, você tem vergonha de entrar, porque a escola pode cair na nossa cabeça. Foi o que eu senti na outra escola, que eu dei aqui no ato municipal. A gente não vai sair das ruas enquanto as pessoas municipais.